Ei, Femira, vem gerar o comando de acima aí Eles nem me chamam de brega, véi Intervalo comercial acabou Demorou? Botafogo tá perdendo de 3 a 1, então não me estresse Vem gerar o comando de acima aí Caldeira hoje vai ganhar Ó, ó, cê tem duas opções, qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só duas opções, não adianta tu correr Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem no gol, gol, gol Só um freestyle em 3, 2, 1 Faço um freestyle e se me ensina a minha frente Eu logo ganho em cenero Botafogo tá perdendo de 3 a 1, cê toma 2 a 0 Cê tem que vir me entender, meu parceiro Que um freestyle a gente tem que vir fazer valer Não tem que vir moscar, a gente tem que ter Bala e palavra pra trocar, tem que ter argumento Tem que ter, tudo em exemplo, caralho Não perco meu tempo Eu faço um freestyle, te deixo de exemplo Hoje na sua frente aqui, irmão, eu só lamento Mas isso aqui é fora do comum Botafogo de 3 a 0, cê perde de 7 a 1 É aí, cê tá entendendo de qual é o versado E olha só pra você ver que eu tô bem mais intercalado Mas cê calado é um poeta Cê sabe né parceiro que aqui a gente sempre acerta a seta Tá entendendo que a gente vai nessa visão Não tô em estilo Avatar Mas eu tenho os 4 elementos, irmão Cê tem os 4 elementos, irmão Pra você eu já falo e nunca é o minto Do freestyle eu já posso me tornar um quinto Faço você que irmão de conhecer o labirinto Que tem na sua própria mente É... Mas esse não é o seu repente Cê tá diferente aqui pois na minha frente Cê omitindo aí suas palavras consciente Ela é consciente, não é indelinquente Tem que ser umas palavras um pouco mais decente Pra quem tá escutando, pra quem tá me ouvindo Mas sabe no final já vão tá me apaldindo Gente eu quero levar as coisas lá pro alto É elevando o nível que a coisa deixa pra baixo Cê tá entendendo né meu mano O que eu venho falar é que o estilo que cê tá Cê nunca vai me acompanhar O estilo que eu tô sabe meu parceiro Eu que mesmo faço Por isso hoje você se tornou um cabaço Aqui eu já te bato em plena essa praça Cê vai se fuder e vai conhecer Mas é esse Cê sabe porque você tá na pior É porque você mesmo faz Não tem referência melhor Cê tá entendendo né Que a gente vai nessa sessão Antes tem a referência e usa a improvisação Barulho pra batalha E agora pode gritar barulho pra batalha Que achou que foi superior MC Almeida Barulho pra cima Boa MC Cafifa É esse homem do a zero tudo que vai Solta o vídeo Ninguém não vê rir maldito Tá Chegou pra mim Tá Quero jogar bota com o Bard Ou melhor o que tiver Vem gerar o carro Puxa a vibe aí Tu chegou aí Seja bem vindo Vem gerar o carro pra cima Vamos lá Voltei pra rimar Pra rimar Não ele É claro Pegou o cuixo Quatro Boi 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 Isso é batalha de sangue Os cara nunca que é mal E quem é das antigas Escuta né que tá gangue Onde é que você tá Batalha do terminal Comigo foi diferente, esse é o astral Não foi Necta Dang, foi Nas na real Cê tá entendendo né que a gente vem nessa visão E depois foi o Tupac que me deu inspiração Mas aí, cê sabe que nessa eu não sou refém Prefiro meu parceiro rimar igual Eminem Mas mano, cê tá ligado que aqui não é forte Você é Costa Gold, meu rap é Rap Lord Não é Rap Lord Você tá mais fazendo isso só pra ter o seu próprio Ibope Mas cê tem que entender meu parceiro Não quero ficar nesse papo de vacilão seu Caralho, mas sabe Eu travo mesmo assim, eu volto e me revolto em cima assim Caralho Que Ibope, tá entendendo que essa é a sessão Né Ibope, não tem essa visão Cê tá entendendo né parceiro que eu tenho a conclusão Até porque ninguém tá com a mão na cabeça Ah, mas sabe cê se enganou com as palavras Não tome precisão precipitada Caralho, cê tem que entender Gog o poeta já disse pode crer Cê tem que vir me entender pra poder fazer o R.A.P. Um dia cê vai vir me entender Gog o poeta também fala que não é bom roubar Cê sabe né parceiro, mas nessa vou interpretar Tem gente que chega nessa lombra e não acusa Só por escutar a música já quer botar a culpa Não quero botar a culpa em ninguém Se eu errer meu parceiro eu sei que eu vou fazer O meu melhor pra me tornar um cara bem Um cara bom Não quero ser um cara mau nem ser um pouco boçal Mas essa cê vai entender Querem se tornar com os outros se torne pra você Cê tá entendendo que essa é a reflexão Antes de querer ver a visão dos outros Beija a sua irmão Eu não quero agradar ninguém Só quero ver minha família bem Cê tem que entender meu aliado Que tudo que eu faço só pra ninguém me ver Dar no poço e nem tá frustrado Barulho pra batalha Aê, quem achou que foi superior o MC? Certeza? MC falou, tá falado Muito barulho pra o Catipa